E estados e municípios têm até o dia 30 de abril para prestar contas dos recursos recebidos para alimentação escolar nos anos de 2011 e 2012. A gente conversa agora com a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Boa noite, Isabela. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Estados e municípios que não cumprirem o prazo para prestação de contas podem ficar sem os recursos da alimentação escolar do governo federal, pelo menos enquanto essa situação não for regularizada. Sobre esse assunto eu converso agora com a coordenadora-geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar, Albaneide Peixinho. Boa noite, coordenadora. O que fazer para regularizar essa situação? Boa noite. Bom, o que os gestores públicos, prefeitos, secretários de educação devem fazer é encaminhar a prestação de contas online, que tem o nome hoje de CIGPC, para o FNDE. Então, eles devem prestar conta do ano de 2011 e 2012 até 30 de abril deste ano de 2013. O sistema é online, o sistema é novo e os novos prefeitos, o que eles devem fazer? Eles devem procurar no site do FNDE, tem um link, explica para eles como devem pedir a senha, por exemplo, para que eles entrem no sistema online. A senha é o CPF do gestor, que pode ser do prefeito ou quem ele delegado, secretaria estadual de educação, e eles devem encaminhar isso, após prestação de contas, com documentação de referência do ano de 2011 e de 2012. Após isso, ele deve também entrar no sistema, tem o sistema do controle social, que é o CGCOM, e aí ele passa para o controle social, dá o seu aval final. Ou seja, o parecer conclusivo da prestação de contas vem do Conselho de Alimentação Escolar dos Estados e Municípios. É importante ressaltar que se os prefeitos não fizerem isso, quem perde são as crianças. Exatamente. O que acontece? A legislação é clara. Se a prestação de contas não chegar no prazo, o FNDE não poderá mais repassar os recursos para os programas. Isso para o PNAE, para o Programa de Alimentação Escolar, para o Dinheiro Direto na Escola, para o PNAE, para o Transporte Escolar. E o que acontece é que os direitos dos alunos terão que ser resguardados. Então, como a Constituição refere, o programa é assegurado pelo Estado. Portanto, as responsabilidades são dos três, do Governo da União, do Governo Estadual e do Municipal. Caso o município ou o Estado não recebam esses recursos, a responsabilidade de fornecer alimentação é do gestor. Tá certo, coordenadora. Obrigada pela entrevista. E o orçamento geral do programa para este ano é de 3 bilhões e meio de reais. 44 milhões de alunos, entre creches e ensino médio e ensino fundamental, devem ser beneficiados. Para mais informações, basta acessar o site do FNDE. Renata. Obrigada pelas informações, Isabelle. É bom ficar de olho no prazo que termina em 30 de abril. Obrigada pelas informações, Isabelle.